Fazendo uma viagem com vocês através de filmes, drinks, personagens, atores, atrizes e lugares maravilhosos. Agora nós vamos para o imaginário de todos. Vamos retratar aqui um filme fantástico, maravilhoso, que é Casablanca. Aquele filme que a gente, todos nós, já vimos várias vezes, né? Essa história do Rick, aquele bar dele, o americano, né? Situações de amor, desesperado, aquela coisa, até o final você fica apreensivo para saber qual é a posição que ele vai tomar, o que ele vai fazer. E são vários drinks que nós temos nesse filme. Mas nós vamos fazer uma aqui, Fresh 75. É um drink fantástico, maravilhoso. Vamos começar utilizando a nossa corteleira aqui. Colocar gelo na nossa corteleira, desta forma. Em seguida, você pode usar xarope de açúcar ou açúcar, como você preferir, tá? Depois nós vamos colocar aqui, vai entre 40 a 50 ml do nosso gin Silver Cigal. Maravilhoso, premiadíssimo, fantástico. Vamos colocar aqui, por volta de uns 15 a 20 ml de suco de limão. Isso tudo é colocado na coqueteleira. Em seguida, vamos bater vigorosamente para misturar bem esses ingredientes. Feito isso, eu coloquei o gelo na nossa taça para mantê-la o mais tempo possível gelado. Agora, eu vou servir essa nossa mistura maravilhosa. Em seguida, nós pegamos aqui um espumante. Feito isso, vamos pegar umas cascas bem cortadas, finas, de limão siciliano. E soltamos, desta forma, dentro do nosso copo. Fantástico, né? Agora, tiramos um pouquinho. Está aí. Fresh 75. Charmoso, bonito e extremamente saboroso. Saúde para vocês e viva o Casa Branca.